Cumprimento a todos. Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em nossa campanha. São 150 salmos. 150 salmos para mudar a tua história, mudar a tua vida. O que você parece? O que parece para você é impossível. Para o meu Deus não é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Para Deus não existe nada impossível. Se está parecendo impossível para você, dobre o joelho e põe em oração que o meu Deus, o nosso Deus vai agir na tua vida. Salmos 130. Nós vamos cramar o Senhor. Eu tenho certeza que neste dia, nesta campanha, Deus vai falar tremendamente contigo. Querido Deus, Eterno Pai, nesta campanha, hoje são 130 dias em oração. E eu tenho certeza que o teu povo, que as orações de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, todas subiram até ti. E eu tenho certeza que todos vão ter a resposta, porque nós servimos o Deus verdadeiro. E se todos estão agora, há 130 dias, orando e buscando a tua face, buscando a resposta, a resposta vem de ti. A resposta vem de ti e vai vir a resposta. Então, esta palavra, complete ela com o teu Espírito Santo em nossos corações. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, se você ainda não se inscreveu aí, se inscreva no canal, ative o sininho aí, diariamente, todos os dias, às sete horas da noite, tem um vídeo novo aí, tem uma palavra direta dos céus para Deus falar ao teu coração. Salmo 130. A esperança do perdão. Das profundezas a ti, cramo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, o Senhor, quem substirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Aguarda o Senhor a minha alma, aguarda e espera a tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque o Senhor há misericórdia e nele há abundamente redenção. E ele remirá a Israel a todas as suas iniquidades. Querido Deus, que esta palavra, que esta palavra de restauração, que esta palavra de perdão, Pai, que o Senhor possa lançar o perdão para aqueles que estão aí precisando de lançar um perdão para alguém. Aquela pessoa que magoou, que feriu. Pai querido, que ela possa perdoar, que ela possa, como diz a tua palavra, dar a outra face para essa pessoa. Porque muitas coisas não conseguimos por falta de liberação de perdão. Então, ó Deus, que eles venham lançar perdão para aquelas pessoas, para aquelas empresas que fizeram mal para eles. Porque eu tenho certeza, porque nós somos justificados, é por Deus, não é por um homem. Pai, então a nossa justiça vem de Ti, então o Senhor que vai fazer justiça por nós. Então, ó Deus, que todos possam compreender que nesse dia devemos lançar perdão. Perdão para as pessoas que magoou, que feriu, que pediu, que falou coisas más de nós. Mas a nossa certeza é que o nosso Redentor vive, e Ele vem à resposta, e Ele é o juiz correto. É Ele que sonda os nossos corações, é Ele que sabe que nós fomos injustiçados neste processo, nesta empresa. Ele sabe que a justiça vem de Deus, e é Deus que vai agir. Então, ó Deus, age neste processo, nessa situação, é o que eu te peço, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, fica aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.